E através da evolução humana, aprendemos com o tempo Pensam ser sábios, e querem criar leis Pensam ser sábios, e querem criar leis A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher Quais os frutos que irá colher? Quais os frutos que irá? Ouça a palavra, sinta o som, nunca é tarde, acorda pra vida Ouça a palavra, sinta o som, nunca é tarde, acorda pra vida E acorda pra vida E acorda pra vida E o preconceito continua atrás, não se sente lá Parece que não entende a missão A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher Quais os frutos que irá colher? Quais os frutos que irá? Quais os frutos que irá? A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher A paz e o amor carregam no interior, mas na vida só você é quem vai escolher Ouça a palavra, tinta o som, não é tarde, acorda pra vida E acorda pra vida E acorda pra vida Let them kiss your love and you go to each other Show out your love to your brother and your sister Don't make no stride with yourself and your neighbor Don't worry, just live as a raster Do what you do, so you know you got to pay So you bet the smartest, liberize me It can be the worst, but hurry man a save All them wicked man say they must fade away Trust the far away, the truth of creation Fail of the use of the future generation Unite the nation with my only song Listen to the words and you never go around apo A maniac Veal Veal Con to color Veal 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 Right 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 Sure Yes, it's your mother Oh 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 Hey 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 Yeah We Essa noite ela quer dançar Mandou mensagem já para avisar Ninguém te segura quando ela chegar Aperta o play DJ que hoje vai bombar Essa noite ela quer dançar Mandou mensagem já para avisar Ninguém segura quando ela chegar Aperta o play DJ que hoje vai bombar A partir de estremece a estrutura que abala Corpo se mexe o swing não para Segure a pancada geral na balada Vai vir positiva que reúne a família Dança a noite inteira, mortal capoeira Do break a funkeira, juntinho o bailão Corró, pegue, serra, eletro, pisar Reggae, rock, dub, wise Essa noite ela quer dançar Mandou mensagem já para avisar Ninguém segura quando ela chegar Aperta o play DJ que hoje vai bombar Aperta o play DJ que hoje vai bombar Essa noite ela quer dançar Mandou mensagem já para avisar Ninguém segura quando ela chegar Aperta o play DJ que hoje vai bombar Show que essa noite eu vou ver ela dançar Não abre alas eu só quero ver chegar E mulher cheirosa muda o clima do lugar Alguma madeira quero ver quem não paga Eu viro mulher linda, gente fina e sensual Traz em simpatia pelo amor sensacional Alto astral, eu namorava e bem legal Flácio e na pegada de mil graus Se liga só se não é do mal Se não é vampira, passa o gato a moral Se é cinderela, boa noite, lobo mau Chapeazinho de vermelho pra acabar teu carnaval Sobre o olho e escuta mais o coração Mulha de benção, fortaleça sua missão A missão dela nessa noite é o swing Nós vamos do lamp e são do naviê Bate de estremece, a estrutura que abala Corpo se mexe, o swing não para Segure a pancada, geral na balada Vibe positiva que reúne a família Dança a noite inteira, vou dar o capoeira Brinca, banqueira, juntinho ao bailão Forró, pé de serra, eletro, piscai Reggae, rock, dubby, wise Essa noite ela quer dançar Mandou mensagem já para avisar Ninguém segura quando ela chegar Aperta o play, DJ, que hoje vai roubar Essa noite ela quer dançar Mandou mensagem já para avisar Ninguém segura quando ela chegar Aperta o play, DJ, que hoje vai roubar Aperta o play, DJ Aperta o play, DJ Aperta o play, DJ, que hoje vai roubar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vilas, bilas, mansões, periferias Sofrem com a epidemia Pois diariamente perdemos amigos, família Irmãos amados são levados por ela Oh Lord A epidemia chegou, nos becos e esquinas ela já dominou A epidemia chegou, nos becos e esquinas ela já dominou Eu saio na madruga, é uma zombizada De um lado pro outro com a cara chupada Uns vendem o corpo, outros pedem um troco Se tornam tudo igual Não tem idade e nem classe social Eu saio na madruga, é uma zombizada De um lado pro outro com a cara chupada Uns vendem o corpo, outros pedem um troco Se tornam tudo igual Não tem idade e nem classe social Se fecham em seu mundo, esquecem da família Vivendo na loucura, é uma grande armadilha Pois a luz que habita dentro de cada ser É um fogo capaz de combater todo o mal existente no mundo O Brasil é o maior consumidor Ótos, cocaína O Brasil é o maior consumidor Crack, heroína O Brasil é o maior consumidor A epidemia Da América Latina O Brasil que historicamente Sinto que não foi volta do tráfico De guerra O consumo brasileiro na droga Ficou bem acima da média mundial Tchau, tchau, tchau 0,7% da população de 12 e 65 anos Consumia cocaína no Brasil O Brasil é o maior consumidor Um quadro que coincide com a expansão De uma verdadeira epidemia de crack Que assola as grandes cidades É uma verdadeira epidemia Que assola as grandes cidades O Brasil dec нужно acima a expansão Comun sao O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Você sabe o que é certo, se ligue e não se esqueça Quem planta com amor, colhe com a consciência Essa é a melhor maneira de você fazer a cabeça o horror You know I know what is alright You know I know what is alright Planta ganja, ganja, ganja E aquilo que brota da terra é um presente de Deus Que o homem contamina com a sua ganância E aquilo que brota da terra é um presente de Deus Que o homem contamina com a sua ganância Uau, 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 planta ganja E aquilo que brota da terra é um presente de Deus Você sabe o que é certo, se ligue e não se esqueça Quem planta com amor, colhe com a consciência Essa é a melhor maneira de você fazer a cabeça o horror You know I know what is alright You know I know what is alright You know I know what is alright Planta ganja, ganja, ganja Planta ganja, ganja Planta ganja, ganja All right All right Planta ganja Planta ganja A CIDADE NO BRASIL 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 Minha família, minha família Minha família, minha família Minha família, minha família Pois aquilo que você é mano, é aquilo que vai te moler Seja o errado, não sou eu que vai te moler Live, never stop Não pare, não pare, não pare, não pare, não Live, keep going Minha família, minha família Live, never stop Não pare, não pare, não pare, não pare, não Live, keep going Minha família, minha família Conhecimento vale mais do que dinheiro Sua atitude vai além Não se torne um eterno pensamento Guiado pro bem Contra a maldade do mal Amém Eu vou seguindo, aprendendo o tempo Senhor eterno do conhecimento Sua responsa, suas atitudes Os seus defeitos As suas virtudes A energia é o que comanda Pois você colhe aquilo que planta A energia é o que comanda Pois você colhe aquilo que planta Aquilo que planta Aquilo que planta Aquilo que planta Hábait No 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 Obrigado.